Oi, eu sou a Mayara Sauer. E eu, Marina Coppola. Tudo bom com você? Então, eu e a Marina, a gente acompanhou de pertinho a Digital Mission São Paulo, realizada pelo Digitalks. Teve como objetivo reunir profissionais e visitar os principais players do mercado, com muito conteúdo e networking. Foi uma verdadeira imersão, muita experiência, aprendizado sobre como essas empresas estão transformando a economia e a vida das pessoas. A gente, na prática como a cultura digital, está sendo inserida nas organizações de diferentes segmentos. Passamos por empresas de varejo, consultoria, educação, serviços e tecnologia. Nossa primeira parada foi no Magazine Luiza, o único player com uma operação verdadeiramente multicanal do varejo no Brasil. E tudo isso só foi possível graças à criação do Luiza Leves. Grande responsável pela virada digital do Magazine Luiza. E nesse processo de se tornar cada vez mais digital, o desafio ainda são as pessoas. Acredita? Aprendemos por lá que inserir a cultura digital não depende só da empresa, e sim do engajamento das equipes. A sede do Google em São Paulo chama a atenção. A experiência começou logo na entrada com uma decoração diferente, uma pegada totalmente sustentável e interativa. É sem dúvida um local inspirador, inovador, não é, Má? Exatamente. Além de um ambiente descolado, moderno e democrático. Só para você ter uma ideia, do estagiário ao presidente, todo mundo compartilha o mesmo espaço. Uma relação de trabalho com certeza mais integrada e produtiva. A grande novidade de 2019 é a substituição do AdWords para simplesmente Ads. A mudança é consequência do comportamento do consumidor no meio online e da nova forma de trabalhar a publicidade dentro do marketing, com o uso mais apurado da inteligência artificial e do machine learning. A Digital House é um hub de educação que oferece cursos variados, focados nas práticas digitais mais relevantes do mercado. Exato. Tem uma estrutura funcional voltada para o aprendizado e a convivência, estimulando a troca de conhecimentos e networking. Só para ter uma ideia, oferece também um espaço que funciona como um call work. Isso aí. Os alunos são acompanhados por especialistas antenados nas mais novas tendências digitais, em cada linguagem e em cada modalidade. O CUB Itaú é o maior centro de fomento ao ecossistema de startups da América Latina. É um espaço que abriga empreendedores, grandes empresas, investidores e universidades. Um local totalmente propício para se conectar, fazer negócios e discutir sobre tecnologia e inovação. Uma verdadeira vitrine de grandes empresas que estão buscando soluções inteligentes para resolver problemas e acelerar o desenvolvimento do negócio. Acaba sendo, na verdade, uma maneira de os grandes players absorverem novas tecnologias e desbloquearem o potencial da transformação digital, alavancando dez vezes mais os seus resultados. Na verdade, vai além, né, Má? É uma mudança de mindset que contribui com a criação de uma cultura de inovação. A PwC, referência em consultoria de negócios no mundo inteiro, vive a transformação digital na essência. Por isso que leva a inovação tão a sério. Só para você ter uma ideia, a PwC possui um núcleo de inovação estruturada em três grandes pilares. Business, experience e technology. A inovação deve gerar retorno financeiro, trazer uma experiência que agregue valor e atenda os clientes de forma mais eficiente. E a tecnologia funciona como ferramenta para transformação. Empresas como a PwC, que atuam na área de consultoria, inseridas no contexto da transformação digital, é simplesmente fascinante. Exatamente, Má. Porque a transformação digital vai muito além de empresas de tecnologia. Na verdade, tudo começa com as pessoas. Pessoas e mudança de mindset, porque a cultura digital deve ser trabalhada de dentro para fora da empresa. Então, gente, a revolução digital chegou com tudo. E a sua empresa já está nessa jornada? Se você gostou desse vídeo, se inscreve agora no canal que vem mais conteúdo como esse em breve. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.